Fala meus queridos, vamos a degustação da Katarina Sour sem frutas com a Fili Sour, acompanha aí Bom, na verdade é isso mesmo, eu fiz uma Katarina Sour, não usei frutas justamente porque eu gostaria de sentir o que a levedura traz realmente E agora, depois que já terminei a cerveja aqui, digamos assim, eu vou fazer o... Ou foi inventar alguma coisa, mas eu vou fazer num próximo vídeo, não sei o que eu vou fazer ainda De repente chá de hibisco, algum extrato de alguma fruta, de repente uma baunilha, fazer um chapate, enfim, vou pensar mesmo E eu vou deixar aí pra vocês futuramente Essa é uma levedura, eu explico tudo sobre essa levedura, como usar etc e tal lá no vídeo da abraçagem, vou deixar aqui em cima e tem na descrição também Mas é uma levedura bem interessante que poupa muito tempo pra quem quer fazer sour Eu vou degustar agora aqui com vocês e vou falar o que eu senti mesmo na real Segundo a Lalleman, ela vai trazer ali um cítrico, vai trazer um aroma ácido, o sabor ali de frutas tropicais segundo eles Mas vamos ver, vamos ver o que eu encontro aqui Vou fazer o serviço aqui, não vou conectar as minhas torneiras aqui, ou a minha torneira Porque amanhã eu trabalho, pô, né? Não dá pra viver só de YouTube não Então eu vou fazer o serviço aqui dentro mesmo Então daqui a pouco eu já apareço com um copo aí, uma mágica Aí como eu disse, como um passe de mágica, vou mostrar aqui os caras que me concederam a Fili Sour Muito obrigado Home Brewers Ó, como a gente sabe, a retenção de espuma na Sour é uma encrenca Vamos ver como que ela vai se comportar aqui, tá? Então eu vou comentar sobre ela e a gente vai acompanhar a espuma enquanto eu comento Pra ver que tá subindo aqui, mas ela tá ficando cremosa Ela tá firme e forte e na Sour é um problema A Lalleman, segundo as especificações dessa devedura, prevê ali um cítrico Que eu senti, pra falar a verdade Frutas tropicais, realmente algumas E maçã vermelha, se eu não me engano Vou verificar aqui, vamos ver o que realmente remete esse camarada Vamos ao aroma A espuminha já deu uma reduzida, mas tá bonita ainda Pra Sour tá excelente, cara, sejamos sinceros O aroma lático é assim, bem leve Ele é menor do que numa Sour É, das outras formas que eu faço aí, né Mas tem O que predomina, na minha opinião É o aroma cítrico Lembrando um pouco de limão siciliano, mais ou menos por aí Não é um limão tai chi Lembra ali uma laranja, de repente, alguma coisa do tipo Mas é bem sutil esses caras que eu tô falando Mas o cítrico é até que intenso É o que predomina, na minha opinião O aroma lático eu não senti tão intenso Como eles escrevem A maçã vermelha realmente eu não peguei Vamos ver, pode ser pela espuma Também ela tá bem gelada, né Então, vamos ao sabor Ó, no sabor já é Já é uma mistura de sabores Eu sinto uma lixia Uma parecida com lixia Com uma laranja ali de leve Aí, vai ficando Você vai sentindo ácido, realmente Vai começar a secar a boca Dá a impressão que ela tá com um corpo gigante E ela não está com esse corpo todo Que ela dá a impressão na boca Só que ela vai secando Seca, 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 seca No final tá 100% seca A boca Começa a grudar E não tem nada de dulçor aqui não Não é grudar de doce Ah, né Não Esquece o dulçor Aqui não tem dulçor não, fio Vou deixar A FG tá aí embaixo Dá uma olhada lá Acidez Vamos falar da acidez Ela não chegou No pH Que as outras chegaram 3.2, 3.3 Porém Ela com 3.4 Que foi a acidez Que ela chegou Entregou uma cerveja No paladar Bem ácida As outras que eu fiz Tinham um apoio ali Com frutas Então teve uma que eu fiz Com uvaia Teve uma que eu fiz Com frutas vermelhas Coiaba Enfim Mais ou menos ali Elas tiveram um suporte Com a fruta Essa daqui não Ela tá simplesona Diretona Então De repente Por isso que No paladar De repente Eu sinto mais ácido Do que as outras Então ela entregou Uma cerveja mais ácida No paladar Mas no pH Realmente Não Engraçado isso A sensação De acidez aqui Foi maior Referente a complexidade Que eu até comentei Lá no vídeo Eu ainda Prefiro Feita com Malte Mas eu Prefiro absurdamente Não Não Essa daqui Chegou bem ali E pra ser sincero Se eu for avaliar Minha namorada Perguntou Mas você vai usar ela de novo Vou Com certeza Eu vou usar a Fili Sauer De novo Pela facilidade Cara É fazer um mosto normal Mandar pro fermentador E mandar ela pra cima Já era Lógico Tem umas Umas regrinhas ali Uns detalhezinhos bobos Que eu mostro tudo lá no vídeo Da abraçagem Só dar uma olhada lá Mas assim No geral É uma abraçagem comum Não tem muito segredo Muita frescura É Bora Bora Vamos fazer E vai E vai entregar Essa cerveja aqui Ó A espuma Como eu disse Era um teste Que eu gostaria de fazer Tá bom cara Tá ótimo Aqui a gente tá com uma Sauer É normal Sauer é normal Morrer espuma Essa aqui ficou Tudo bem que Essa aqui eu fiz Tem um segredinho lá Se quiser dar uma olhada Vou deixar um vídeo aqui De uma Catarina Sauer Que eu fiz lá Eu explico tudo Sobre a Catarina Sauer E tem sim Uma forma Pra gente Segurar a espuma Uma olhada lá Essa daqui Eu não precisei fazer nada Do jeito que terminou A abraçagem Eu fui lá E mandei pra dentro Agora que a espuma Deu uma acalmada Eu consegui sentir Um aroma de pêssego Aqui bem de leve Não é muito de leve É um aroma De fruta doce Também Mas o que predomina Realmente é o cítrico Com certeza é o cítrico Ela ficou muito bonita Essa cerveja Eu curti demais Braçar com a Philly Sauer Aconselho Você que tem medo Receio de fazer a Sauer Porque cara É chatinha mesmo A real é essa Não é simples de fazer Não é uma cerveja Pra começar Por exemplo Porque ela Requer muita atenção Requer uma experiência Requer Trabalho Horas e horas Porra Difícil fazer num fim de semana Por exemplo Porque se você começar A braçagem no sábado Até domingo à noite Provavelmente Não acidificou Então eu aproveitava Os feriados Pra fazer Essa aqui não Você pode fazer Sei lá Quinta-feira Na hora que chegar Do trabalho Beleza Já era Dá tempo Então é um método Uma forma bem interessante De se fazer uma Sauer Quem quiser fazer Vai pra cima E eles comercializam A Philly Sauer Só entrar lá Tem cupom de desconto Tá tudo aí embaixo Tamo junto Cheers Vamos fazer Fazer uma vaquinha Pra comprar sua moto Mas ela seca bem a boca Começa Tá legal? Que cor que ela tá aparecendo Aí Tá aí Cor? Tá da cor daquele beer ali Beer? É Tá bom Tá combinando com a sua camiseira também Só muda que o estilo do copo Não é o mesmo Não Não é o copo Tem cupom de desconto E aí Tá aí Tchau Tchau Tchau